Música Saudações galera do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portuga E hoje estamos aqui para um Lucky Race E hoje a gente está com um tema bem da hora galera Um tema muito bom mesmo Está no cinema, vocês devem estar conferindo no cinema aí Avengers galera Então a gente vai, hoje vai fazer um Lucky Waster aqui no modo Avenger Que eu já tomo a Cypher, não bate em mim não Então galera, aqui eu estou de Thor, eu estou com mais 3 participantes Então se apresente aí galera E aí galera, beleza? Eu sou o Fefras aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos que vamos aqui para essa loucura aqui que eu vou matar Mano, o negócio vai ser louco mesmo, eu vou dar tiro Não é tiro não, porque não tem arma né Então eu vou pegar o machado Fala aí pessoal do Youtube, firmeza O que você está falando do Alicipe? Mais um vídeo mano, vamos lá E aí galera, ligado no Youtube Aqui quem fala é a Sheila Chique Galera, para quem não entendeu essa Sheila Chique Confira o vídeo lá Do último de Team Skywars Que o Loki perdeu Ele falou que ia ganhar todos Aí falou se ele perdesse Não, eu vou apresentar agora o meu nome como Sheila Chique Então ficou Sheila Chique Sheila Chique, o nome mais bonito ainda Eu estou de Campo da América ainda A gente vai começar a se posicionar aqui Que o negócio vai ser insano Que vai ser muito louco então Confira então Bora lá Então beleza galera Então a gente vai começar Vocês estão preparados? Já estou indo, valeu Valeu galera, tchau É isso que eu queria dizer Eu já estou ganhando aqui O Hulk é muito OP velho Não mano, caí já velho Eu sou o azul Ah Consegui que der spawn point né velho Mano, não tem como Eu estou voando sem querer É, você esqueceu de dar spawn point Onde eu spawn ele? Deixa eu ver Nossa, eu spawn ele lá na frente Caraca Deixa eu dar TP no game Aí também esqueci mano Aí, barra spawn point Deixa eu te dar TP Ah, mas não tem como não Eu estou caindo Ah, eu estou ouvindo choro já Ah, mas eu já caí aqui Não, é, dessa vez não vai ter choro não Porque eu vou ganhar isso aqui Entendeu? Ah, já era Já era Mas no spawn point aqui Foi mal Ah mano É, já era mesmo Tchau pra vocês Eu sou qual? Eu sou amarelo? Eu sou vermelho né Eu só queria dizer Que eu ainda estou no primeiro pool Aqui ainda Mano, eu nunca vou cair Porque toda vez que eu vou cair Eu vou voar Spawn point, beleza Bora, bora, bora Ah mano, olha só Nossa, que milagre Não Que milagre Ah, o pessoal me chama de chorão Galera, mas eu sou chorão mesmo Nossa, eu estou contra a armadura aqui Vou até jogar fora Cheguei aqui Cheguei aqui Vou dar barra de spawn point aqui Ai, caraca Barra de spawn Caraca, eu nem os caras estão Mano LCP, a gente está aqui ainda Ah, caí de novo, mano Ah, chupa essa Não precisa nem fazer MLG Ó Também não Não precisa não Uh, MLG Está lagado, lagou Ei, voltou Bora, bora Eita Lagou, passa Abre os negócios Abre os luck Lagou Eita, vou no Minecraft Ai, caramba Ainda bem que eu vou Eu estou caindo no Poison Estou caindo no Voight Opa Ai, não, não, não Tampa, tampa isso aqui Ah, mano Não consigo passar no primeiro pul Boa, diamante Mano, olha isso O Hulk está lá atrás até agora, passa O Hulk está lá atrás, mano O Capitão América não serve para nada Nesse time aqui Mano, como é que eu vou sair daqui, passa? Calma, vem, gente Mano, meu capacete sumiu do Hulk, mano Eu perdi todos os meus bagulhos Sério, eu estou desistindo já, mano Pode chegar aqui, velho Nossa, está cheio de slime aqui, velho Mano, eu estou ganhando já, passa Nem para zoar, não Mas aqui o bagulho comigo é copa mesmo O bagulho comigo é que eu estou morrendo no primeiro Mas onde você está? Tem que abrir todos os luck? Tem que abrir todas Morrendo no primeiro pulo Ai, caraca Ô Fefa, me ajuda aqui, cara Me ajuda aqui no bagulho Pode ir, mano Se morrer, você não pode voar Só lembrar, você não pode voar Não é injusto Ei, filho da mãe Não, ele está voando Já estão, mano Ah, mano, eu não estou conseguindo passar no primeiro pulo Já estão, mano, é Hulk O Hulk, o povo fala que o Hulk é mais forte Mano, você não está entendendo Caraca, vai, filho da mãe Quem me derrubou Pilantra Você está voando, Fefa Você está voando, Fefa Não, não vale, eu falei que não pode voar Pulou Ih, eu estou aqui atrás Como é que fica? Agora eu vou passar Agora eu vou passar Ah, filha da mãe Cai, Passa Ah, eu caí no bagulho Ah, eu morri Ah, eu morri no primeiro Ah, eu vi nesse caramba, Fefras Não voei, não Eu estava na minha ilha, Passa Não, eu sei Mas para com essa bosta de bagulho Agora, mano Pilantra isso aí, velho Apei um bicho estranho aqui Putz, mano Meu spawn point zoou todo, mano Onde eu estou, velho? Ah, mano Eu não passei no primeiro pulo Oh, eu tive que fazer isso Eu tive que fazer isso, mano Não confia no spawn point 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 Eu estava aqui do lado Eu estou aqui do lado Eu tenho um bicho louco aqui, mano Me ajuda Tem uma borrada de bandido Atrás de mim Olha os Kefras voando Para fazer parkour Safado Tem uns bandido atrás de mim, mano O spawn está cheio de bandido Bendido? Por causa de cima É portuga Caramba Eu não consigo sair do primeiro pulo Eu estou chorando, mano Eu estou chorando, risada aqui Já vai, né? Já cai, né? Passa Ah, não, mano Ah, não Tem uns bandidos Tira esses bandidos daqui Tem uns caras de faixa Tem um bicho aqui atrás de mim Mano Eu não consigo bater neles Ah, eles estão me derrubando Ai, pilantra Ele está morto, velho Ah, não Vou botar o Feblus Ah, vai, 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 vai Ah, mano Caraca Mano, eu vou conseguir Ah, mano Foca o Hulk Foca o Hulk Foca o Hulk Foca o Hulk Ai, meus PowerPoints do ano, pá Não dá Ai, caraca, velho Eu estou preso Deixa eu pular o primeiro parkour O Loco não passa de nada Deixa eu pular o primeiro parkour Tem uns bicho no meu parkour aqui Não dá para matar Mano, esses bicho aqui, velho Onde vocês estão? Onde vocês estão? Por favor Olha o Feblus Olha o Feblus Cara, eu não consigo achar Eu estou me bugando aqui, pá Eu vou morrer Cadê o Portuga, mano Cadê o Portuga? Ele está lá na frente? Ah, tem um monte de bicho aqui Caraca, o Portuga está lá na frente, mano É ele lá? Não Mano, eu não consigo passar no primeiro parkour Nossa, mano Cadê o Portuga, mano Cadê o Portuga? Olha o tanto de mob atrás do Loco, velho Nossa, mano O cara me matou Ah, não Ah, tira esses mob do equívoco Por isso o Capitão América Não quer para nada esse inútil, cara Olha isso Mano, eu não consigo ver vocês Ah, mano Toda hora eu vou morrer Eu vou dar Bargain Mode Pode colocar a Didi? Pode Dei Bargain Mode Vou pular esses mob aqui Que eles estão muito chatos, na moral Boa Sai, 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 sai Sai, 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 sai Nossa, o Hulk é muito forte, parça Ainda dá para ganhar Ainda dá para ganhar Vamos embora Vamos ruxar Vamos ruxar Você tem uma vantagem, Hulkzinho Você não voa, parça Você não voa, parça Nossa, eu só sei que aconteceu alguma coisa aqui Acho que fui eu, hein, gente Desculpa Já toma a alma de ferro Já toma essa, parça Desculpa que acho que fui eu que fiz aí Você não aguenta? Ai, caramba Tira essa chuva aí, ô, portugues Essa chuva é muito chata Ah, mas tem muito bicho aqui Não mata, velho Os caras não morrem Tem resistência, parça Vou dar um fora daqui, velho Sai daqui, sai daqui Droga Ah, mano, esse papo é impossível de fazer Eu ando atando lá embaixo Não está quebrando a armadura dele, cara Meu machado Quebrou a armadura, parça Ai, caramba Só eu que tenho jump e bust? Eu só queria te dizer que ando atando lá Ai, mano Ah, não, deixa quieta aí Eu não vou ficar brigando com vocês, não Ô, Fefras, você tem jump e bust? Gente, gente Eu louco, tá chorando lá atrás, mano Ô, Fefras Eu morri, eu vou voltar lá atrás Você tem jump e bust? Vou matar todos esses bichos aqui Alguém tem jump e bust? Eu tenho Tá, então beleza É que eu achei que era muito... O portuguinho tá chegando Acelerar o processo Mas o teu jump e bust é maior que o meu Ai, caraca Ai, ferrou Ai, meu Deus Nossa, mano Eu consegui mais enderpeel Meu Deus Que sorte Ah, eu não preciso fazer esse parkour Fefras, eu não vou precisar fazer o parkour Fefras aqui, ligão Ah, mano Que que saiu? Arrasou tudo aqui Eu vou ter que voar, mano O Loki já viu o enderpeel errada Até isso, o cara não presta, mano Eu acertei, enderpeel Quem disse? Ah, mas eu caí aqui, mano Caraca, velho Olha esses bichos aqui, chato, velho Eu acho que meu spawn point bugou Sacanagem, né, Esquereto? Meu spawn point bugou Sai daqui Travou Travou Vou abarrir pro spawn point aqui, parce Vou dar spawn point aqui também Mas não, velho Cai Não, não Não, que isso aqui, parce Tem uns ladrão aqui, parce É forte Morri Mano, de s*** aqui entre o Thor e o Hulk Ladrão é fortão, parce Oh, tem uns ladrão mesmo, velho Gente, eu só quero dizer que eu vou rushar isso aqui Vira um outro, vai se errar Caralho aqui, deu uma crachada no meu marido Mano, alguém me puxa, mano Não tem mais armadilha Eu sou forte, velho Que isso? Putão, fora Caraca, que OP, mano Eu tô com um bagulho de veneno aqui Não consigo ver meu coração Ai, caramba Ah, não, não, não Não, mano, eu caí Ah, mano, essas TNTs são muito chatas, na moral Vou ter que voar, velho Olha aqui, Fef, acelera o processo aí Como que eu vou acelerar o processo? Nossa, velho, que que é isso, Portuga? Explodiu tudo esse spawn point ali, velho Tá moinhando, tá moinhando, velho Explodiu tudo Olha essas TNT aí Nossa, como que eu vou chegar aí, Portuga? Ah, eu vou botando, hein, galerinha do mal Não, agora eu vou rushar com vontade Agora eu vou rushar com vontade Não tem essa não, mano O nosso tá morto até agora, eu acho Não, eu só tô morrendo aqui Mas agora vai ser a mara de sorte Vou chegar, hein Ai, 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 caraca Tô ficando, papi Vai chegar nada Tô chegando, hein Eu acho que eu cheguei, hein Mentira Valeu, Loki, Loki passou de mim Ai, caraca, Portuga Você é a Sony, a Sony Mato, Portuga Caraca Porra, velho, tem um montão de doido aqui aí Não, não, não Eu passei de tu, Fefras? Você passou de mim, mano Dilma, tem que dilma do Void, mano Que eu tô mais forte Tem que aguentar aqui, vamos ver quem vai aguentar A luz acendeu, a luz acendeu A luz acende, acende Tô chegando, tô chegando, tô chegando, hein Não, apagou, apagou agora Acende, acende Tô chegando, hein É possível, vou perder pro Loki, mano Mano, eu tô com os Loanis Eu tô com os Loanis Eu tô com os Loanis, quanto tempo? Dezesseis segundos Não, que que eu fiz, voa, voa, voa Volta três minutos agora Eu tô com os Loanis, não Caraca, aqui que eu não consigo ver nada Eu não tô vendo nada por dez segundos Caraca, eu vou ter que voltar rápido aí Mano, eu não tô achando a saída Achei Achei, achei Cheguei Tchau, tchau, Loki Cheguei Tchau, Loki Cheguei, cheguei Mas não vai valer, não vai valer, hein Ah, não Ih, lagou Sai, Portuga Ah, mano, eu vou ficar morrendo de novo Essa desgraça aqui Ah, bem feito De mim, Fefras Quantos tempos será que faltam? Um minuto? Tem que esperar aqui Bem feito, moleque Caramba Ah, o que aconteceu? Ah, eu caí do nada Eu caí do nada Eu pulei o nada Que isso Mano, eu tô caindo aqui no board, mano Não vai dar, não, véi Ah, eu acho que eu vou ganhar, hein, véi Não, vai ganhar, porra Vai ganhar, porra Sai, Loki Sai, Loki Sai, Loki Tu vai ver, ó Deixa eu só ver um Não tem nada de bom pra bater, mano Eu vou as espadas de... Ah, não Que isso? Falou, Lord Mano, o Capitão América é muito fraco, mano Ah, eu falhei? Capitão América é os piores que tem Mano, o Thor e o... E o Fefrasco, tipo, demorava muito pra morrer, velho Você... Eu dei três sites Não sei se você já morreu Ah, mano, olha só Capitão América é um lixo Olha só O que você eu vou ganhar? 〜 Soyró Sá... Acho que eu ganhei Não, 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 não O nesse pé não ganhei, não, em Segundo Segundo Eu não consigo entrar na portinha Não, não Não, não Não, não 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 deixa o Loki ganhar Ae Ganhei Morreu, morreu Loki não entrou Loki não entrou Entrei em sua bunda Morreu, morreu Loki valeu, não Loki não entrou Sei, ganhei, ganhei 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 Eu quero entrar Não Clay Deixa o Loki entrar Das번c Não vai entrar não! Deixa o lock entrar não, deixa o lock entrar não! Eu ganhei sem quebrar as lock block, vale? Não, não, não vale não hein! Já era, perdeu! Deixa o lock entrar não! Entrei, agora já era! Agora já era, sai! Já era nada, não deixa o lock entrar não! Aí, eu vou entrar, eu vou entrar mano! Deixa o lock entrar não! O lock não entrou não! Não entrou não! Abre a porta, pra mim entrar mano! Deixa o lock entrar! Aeeeeee! O lock! Eu quero saber uma coisa, eu tava ai dentro o tempo todo! Mano, você perdeu o lock! Só morre lock, só morre! Agora vou matar geral, agora vou matar geral também! Quero nem saber não! Quero nem saber não! Quero nem saber não! Ruxa! Ruxa Capitão América! Mostra pra ele que você é de poder! Mostra moleque! Mano, o Capitão América é muito fraco vei, na moral! Eu tirei meu peitoral do Huck e consegui matar ele ainda, vei! Ixi, o FF não vai morrer não, vei! Matei o pata! Beleza galera! A gente terminou aqui o Lucky Racer aqui! Acabou a LSP ganhando aqui o Huck, né? O cara mais forte! Depois o Thor aqui, o marreta de todos aqui! Depois eu! O lock não sei muito bem como se ele ganhou ou perdeu! Eu ganhei! Porque eu cheguei em terceiro lugar e meu Capitão América é muito fraco! É isso mesmo, Capitão América não serve pra nada! Então eu ganhei por espírito! Valeu o que falou! Ah! A primeira vez! Sempre tem! Sempre tem a primeira vez, né mano? O espírito dele entrou lá dentro da fitalinha! É! Pra você conseguir perder pro Lock, velho! Não, vou me rejeitar! Vou embora! Vocês querem dizer mais alguma coisa aí? Eu queria dizer que foi roubado, como sempre! Porque o jogo tava de balanceado e o Capitão América é muito fraco! Meu Deus! Que herói fraco! É isso mesmo! É isso aí! Like favorito! Valeu! Valeu! Então galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse Lucky Racer que a gente trouxe aí com o mod dos heróis aí do Avengers galera! Se vocês tiverem ideias novas para mods aí pra gente já tá trazendo pra série aí! Dê as suas sugestões aí nos comentários tá! Não esqueça de deixar o like! Tá! O canal do pessoal vai tá aqui embaixo! Vai ter a visão de cada um aí! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Um forte abraço! Falou! E fui! E fui! Fui! O Capitão América é muito fraco! Muito...